Eu descobri que em você posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe, fale alguma coisa se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você, você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Eu descobri que em você posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe, fale alguma coisa se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber que você é o grande amor da minha vida A paixão explode quando eu te vejo Nosso sobrenome sempre foi desejo Uma intimidade que eu nunca tive Uma liberdade de um voo livre O mais perfeito encontro do horizonte com o ar Eu acredito que pra sempre, eu sempre vou te amar Boneca, te amo, coisa linda Boneca, te amo, coisa linda